Fui esquecida, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer O mal me fez, lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrando os meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrando os meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrando os meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrando os meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrando os meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrando os meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia 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 E vai sentir saudade da minha companhia